Olá, Bippers! Hoje o Bipia irá falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha que busca trazer diálogos e conscientização sobre o suicídio. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E desde 2015, o Brasil participa dessa campanha de conscientização. O mês de setembro foi adotado porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia internacional da prevenção do suicídio. E essa data foi escolhida por iniciativa da International Association for Suicide Prevention. A ideia é promover um espaço para falar, trazer diálogos, conscientização, alertando sobre a importância dessa discussão. A cor da campanha foi adotado por conta da história que a inspirou. A história do jovem, Mike M, um jovem de 17 anos que morava nos Estados Unidos. Era um jovem alegre e que gostava de mecânica e ele tinha um Mustang Amarelo 1968. Em setembro de 1994, Mike se suicidou em seu Mustang Amarelo. No dia do seu velório, familiares e amigos distribuíram fitas amarelas e cartões de incentivo para as pessoas que estavam passando por problemas emocionais e precisando de ajuda, conseguissem falar sobre os seus problemas. Hoje, o BP irá abordar esse tema de extrema importância, que é a prevenção do suicídio em adolescentes. Com 56% dos votos, o artigo escolhido por vocês foi sobre suicídio e tentativas de suicídio em adolescentes. Se, por um lado, os adolescentes não são os que mais se matam, por outro lado, a Organização Mundial de Saúde aponta que suicídio é a segunda causa de morte na população de adolescentes. Será que os dilemas vivenciados pelos adolescentes estão relacionados a essas estatísticas coisas tão preocupantes? Nesse mês de setembro, a American Academy of Child and Adolescent Psychiatrics publicou o seguinte comentário. Third reason why. The evidence is in and cannot be ignored. Third reason why é uma série onde a protagonista, Hannah Baker, se suicida e deixa sete fitas com os treze motivos que a levaram ao suicídio. Para Hannah, os motivos que levaram com que ela tirasse a vida durante a adolescência foram exposição de fotos pessoais e da sua vida pessoal em redes sociais e na escola, ciúme e traição de amigas, assédio sexual no ambiente escolar, desilusões amorosas, culpa pela morte de um amigo, estupro e não ser compreendida pelo seu conselheiro escolar, quando procurou ajuda para compartilhar os seus problemas. Vários dilemas e situações de exposição que diariamente jovens no Brasil e no mundo vivenciam. O alerta que a academia americana fez foi sobre a maneira que esses dados e o suicídio de Hannah foram trazidos e mostrados durante a série. O comentário aponta para a necessidade e a responsabilidade da saúde pública e da mídia com relação à segurança e equilíbrio ao divulgar reportagens com a temática suicídio. Quando a mídia segue os conselhos dos relatórios de segurança, o risco de suicídio por contágio diminui. As recomendações são desenvolvidas pelos principais órgãos responsáveis pela prevenção do suicídio, órgãos internacionais de prevenção do suicídio, organizações de saúde pública, órgãos da mídia de jornalismo e especialistas em segurança de internet. Essas recomendações são baseadas a partir de mais de 100 estudos internacionais sobre suicídio e contágio do suicídio. Um suicídio copiado é definido como um estímulo para um outro suicídio. É quando uma pessoa que apresenta uma ideação suicida toma ciência de um suicídio que aconteceu, seja por conhecimento local ou por divulgação da mídia, internet, telejornais, revistas, jornais. Quando esse efeito acomete mais de uma pessoa, um suicídio serve de incentivo para mais de uma pessoa que já apresenta uma ideação suicida, esse efeito recebe o nome de efeito Werder. Então, um único suicídio irá estimular com que outras pessoas tentem o suicídio. E isso recebe o nome de suicídio por contágio. Nos últimos anos, estudos têm buscado também tentar entender como a mídia pode focar o suicídio sob outra perspectiva, focando em mensagens de esperança, recuperação ou domínio da crise. Pesquisas já demonstram que tais relatos fazem com que jovens expostos experimentem uma diminuição de ideação suicida, diminuição do sofrimento e melhora do senso de esperança. Tanto o suicídio quanto a resiliência são comportamentos contagiosos. E o conteúdo do suicídio, quando abordado sobre essa perspectiva otimista e de esperança de recuperação da crise, é capaz de evitar mortes trágicas. O lançamento global da primeira temporada da série 30 Reasons Why não aconteceu de acordo sobre as recomendações de segurança de prevenção do suicídio. Quando a série foi lançada, especialistas de todo o mundo se preocuparam com isso. Por que a série poderia influenciar no número de tentativas de suicídio em jovens que já estavam mais vulneráveis? Agora, dois anos após o lançamento da série, dados já estão disponíveis e mostram um claro aumento no suicídio e comportamentos relacionados ao suicídio logo após o lançamento da série. Embora o estudo apresente limitações, torna impossível trazer uma relação causal. Mas já pode haver pouca dúvida que o lançamento da primeira temporada foi um fator que contribuiu para comportamentos relacionados a buscas de suicídio, tentativas de suicídio e mortes trágicas por suicídio entre jovens. Além disso, enquanto algumas pesquisas mostram que alguns jovens se beneficiaram em procurar ajuda, assistir a série 30 Reasons Why, boa parte deles, o suicídio de Hannah serviu como um incentivo para os aumentos de tentativa de suicídio e suicídio aos jovens que já estavam mais vulneráveis e que se identificaram com a personagem. O mesmo mecanismo de aprendizagem pode ser aproveitado para incentivar os jovens a encontrar caminhos de resiliência. Uma história que se concentre em mostrar estratégias de busca de ajuda com relação a estratégias saudáveis de prevenção com relação aos seus pensamentos suicidas iriam evitar desfechos trágicos. Isso resulta como um alerta para as ações da indústria do entretenimento que devem ser informadas, educadas e aconselhadas sobre o papel que elas desempenham no suicídio, na prevenção do suicídio e no risco de suicídio, e que suas ações podem prejudicar os jovens quando são apresentadas mensagens e representações perigosas. A pesquisa confirma que novas diretrizes para incluir personagens, histórias, representação, uso de imagens e outras informações sobre suicídio devem ser desenvolvidas e aderidas com o intuito de prevenir o suicídio. Além do impacto da exposição da mídia a respeito do suicídio, que outros fatores de risco estão associados a comportamentos suicidas em adolescentes? O guia Suicide and the Suicide Attempts in Adolescentes da America Academy of Pediatrics mostra os fatores de risco para suicídio e tentativas de suicídios em adolescentes. Suicídio é a segunda causa de morte em adolescentes dos 15 aos 19 anos. Em 2013, ocorreram 1.748 suicídios nos Estados Unidos em jovem dos 15 aos 19 anos. Esses números podem estar subestimados, pois muitas mortes são consideradas como causas acidentais. Quando comparados, os meninos cometem três vezes mais suicídios consumados quando comparados com as meninas. E as meninas apresentam duas vezes mais tentativas de suicídios quando comparados com os meninos, o que mostra que meninas tendem a buscar métodos menos letais para tentar o suicídio. Os números de tentativas de suicídio e suicídio consumado, a prevalência geral está entre 1,50 para 1,5 entre 100 indivíduos. O suicídio atinge jovens de todas as classes socioeconômicas e raças, embora alguns grupos sejam mais vulneráveis, como os jovens de minorias sexuais, jovens que apresentam questões de orientação sexual e jovens com questões de identidade de gênero. Essa amostra da população apresenta duas vezes mais riscos de ideação suicida. Uma pesquisa realizada em 2013 sobre o comportamento de risco juvenil entre jovens de 9 a 12 anos durante 12 meses, mostrou que 39,1% das meninas e 20,8% dos meninos se sentiram triste ou sem esperança quase todos os dias, durante pelo menos duas semanas consecutivas. 16,9% das meninas e 10,3% dos meninos planejaram uma tentativa de suicídio. 10,6% das meninas e 5,4% dos meninos tinham tentado suicídio. E 3,6% das meninas e 1,8% dos meninos tiveram uma tentativa de suicídio que exigiu uma atenção médica. Os principais métodos de suicídio na faixa etária entre 15 e 19 anos em 2013 foram 43,3% por asfixia, 42% por utilização de armas de fogo, 6% por envenenamento ou intoxicação exógena e 3% de quedas. Aí vai uma alerta e uma atenção especial a ter a presença de armas de fogo em casa. Os estudos mostram que ter uma arma, mesmo que ela não esteja carregada ou ela esteja armazenada no lugar seguro e trancada, isso já aumenta o risco do suicídio dos jovens em casa. Jovens que apresentam maior exposição à mídia a situações de suicídio, isso também é um fator de risco. Embora não tenha nenhum teste específico para identificar uma pessoa suicida, existem fatores de risco específicos e determinados, que incluem história familiar de suicídio ou tentativas de suicídio, história de adoção, problemas de saúde mental dos pais, questão de orientação sexual ou identidade de gêneros, história de abuso físico ou sexual e tentativas anteriores de suicídio. Jovens com problemas de saúde mental, como distúrbios de sono, depressão, transtornos de estresse pós-traumático, transtorno afetivo bipolar, psicose, crises de pânico, histórico de agressividade, impulsividade, raiva severa, uso patológico da internet, são adolescentes que são mais vulneráveis a apresentarem comportamentos suicidas. Comportamentos suicidas correspondem a pensamentos suicidas, ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado. Um estudo prospectivo encontrou 70 vezes aumento de comportamento suicida agudo em adolescentes com psicopatologia. E mais de 90% dos adolescentes que cometeram suicídio preenchiam critérios para um transtorno psiquiátrico antes de cometerem o ato. Por definição, auto-lesão não suicida não inclui a intenção de morrer e o risco de morte é deliberadamente baixo. Porém, jovens que apresentam esse padrão de comportamento também são fatores de risco para o suicídio. Por hoje é isso. Na próxima semana, o BIPIA irá continuar abordando a questão do suicídio em crianças e adolescentes. Estratégias de identificação, prevenção e intervenção nas crianças e nos adolescentes. Nos vemos na próxima semana. Um bom domingo a todos! Tchau!